Olá pessoal, estou de volta, eu sou o Marcos Fugahori e esse é o momento de mais uma dica para o canal. Não esqueça de dar um like, compartilhar e se tiver mais alguma informação, alguma dúvida, sugestão, coloca aí nos comentários, ok? A dica de hoje é como desligar o carro, né? Você está chegando, estacionou o veículo, você acionou o freio de estacionamento, né? Você chega logo, você vai e aciona o freio do estacionamento, ok? O carro está funcionando, já está em ponto morto, você simplesmente vai desligar a chave do carro, né? Desligou a chave, tira e você deixa ele engrenado na primeira marcha. Essa dica é muito importante, por quê? Porque se, por um acaso, o carro não tiver com a eficiência do freio de estacionamento, o carro não desce, ele fica travado no câmbio. A marcha trava a roda e não deixa o carro descer. Você vê muitos acidentes que ocorrem quando a pessoa desce do carro, puxa o freio de mão de estacionamento, ele não aciona 100% e o carro vem em ponto morto. O que vai acontecer? O carro vai começar a afastar sozinho e poderá causar um acidente, tá certo? Então, essa dica aqui é fundamental para que você não cause um acidente, não saia do veículo e ele não desça sozinho. Mesmo com o freio de mão acionado, muitas vezes a corda dele não fica 100% acionada. E quando você deixa ele em marcha, você vai garantir que o próprio motor trave a roda e ele não desça. Tá bom? Dá um like aí, compartilha e qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Até os próximos vídeos.